Bom, pessoal, bom dia de novo, porque bom dia nunca é demais, né? E eu vou centrar a apresentação no tema geral aqui da discussão de vocês, que é a participação social e a simetria do poder no Estado brasileiro. Eu procurei trazer algumas reflexões sobre as discussões relativas aos processos de participação, como tem acontecido nos últimos 20 anos, e depois fazer isso, uma ligação disso, com uma discussão sobre conflitos sociais e conflitos aplicados à questão de meio ambiente, especificamente descendo ao caso de vocês, das unidades de conservação. Então, essa discussão começa do marco e a gente vai afuminando até chegar a uma discussão mais específica no campo da gestão das unidades de conservação. São algumas pinceladas a ideia de fazer uma revisão sobre o que é a participação, mas sim notar as principais tendências das discussões teóricas e da aplicação, e como esse conceito foi sendo incorporado pelos principais atores que estão relacionados às políticas nacionais. Então, de um lado, a gente tem a participação, como foi construída historicamente, num processo de luta por mais democracia, e através de práticas que visavam e visam, como muitos ainda falam, aumentar a sensibilização das pessoas com a necessidade do conjunto, da diversidade de pensamentos, constituir uma nova conscientização, construção coletiva de saberes por justiça social. A gente entende participação dessa forma, vocês trabalham em participação dessa forma, muitas organizações da sociedade civil e organizações não governamentais trabalham em participação a partir dessa perspectiva. Mas essa não é a única perspectiva, porque ao longo das últimas décadas, e talvez principalmente a partir do momento da Rio 92, houve uma incorporação desse discurso, discurso de participação, no processo de construção coletiva de saberes e da sustentabilidade, houve uma incorporação desse discurso por outros atores, principalmente atores da iniciativa privada ou de organizações internacionais de desenvolvimento, que passaram a trabalhar o conceito a partir de uma perspectiva de eficiência do sistema. Ou seja, a participação deixou de ser um fórum de contestação daquilo que está, a partir do modelo de desenvolvimento, do modelo de se fazer o turismo, de se viver, para ser simplesmente um fórum para se discutir uma maior eficiência do próprio sistema. Então, aqui vai mudar nada. A gente está aqui para, de uma maneira participativa, entre aspas, porque isso não é uma participação real, chegar a uma melhoria de processo. Então, esse discurso foi incorporado nas práticas de desenvolvimento, como, por exemplo, nos estudos de impacto ambiental, que passam pelos corredores, tanto privados como públicos também. Então, nós temos essas duas principais visões de participação, como construção coletiva para a busca da justiça social, ou como só um instrumento de manutenção do status quo. A gente não está aqui para discutir se vai ter ou não vai ter o empreendimento. A gente está aqui só para ver como é que isso vai ser menos impactante para vocês. como é que os diferentes atores da sociedade têm trabalhado a questão de participação. Algumas pinceladas. Primeiro, o setor privado incorporou essa linguagem de participação, criou os seus instrumentos de análise de impactos ambientais, e criou os seus instrumentos de sustentabilidade empresarial, como é assim dito, ou responsabilidade social corporativa, onde incorpora essa visão de participação funcional. Então, nesse movimento, ao adotar essa lógica da participação funcional, acho que o setor privado tem feito dois movimentos que são bastante importantes para a gente pontuar e analisar. O que implica isso para os processos participativos e para a gestão e construção positiva do conhecimento? Primeiro, surgiram as organizações não-governamentais, entre aspas, do setor privado, e que cada vez mais ocupam um espaço e dialogam com outras organizações não-governamentais que são efetivamente nas sociedades. Então, aí existe hoje uma confusão bastante grande em relação a quem é quem e quem é legítimo no processo. Essa confusão é ainda maior, como eu vou colocar daqui a pouco, em relação aos processos de financiamento da ação política, ação das entidades representativas das sociedades. Então, isso coloca uma superversão do processo. E acho, para não dizer que tenho certeza, que muitas empresas queriam essas organizações com o objetivo de confundir. Entrou para confundir. Estou criando uma ONG para ser o contraponto daquela outra que está contestando. E a segunda coisa é essa que eu chamo de integração subalterna, que é o financiamento de ONGs combativos. As ONGs que estão no campo da contestação do museu, e que devido a uma série de fatores da atualidade, tem perdido a sua base de financiamento, e muitas vezes tem recorrido ao financiamento dessa ONG privada. Então, a Fundação Vale, e de certa forma, a gente poderia colocar a própria Petrobras nesse barco. Então, aí, você tem uma integração subalterna. Você tem um recurso da Fundação Vale para fazer um trabalho de empoderamento, ou de trabalho com comunidades do interior do Amazonas, mas, perando um último, até certo ponto, até o ponto que não incomoda, até o ponto que você não vai brigar comigo. Por exemplo, o acompanhado que tivemos no processo de criação do Parma da Gandarela, foi bem isso. Até que ponto a Vale vai, por exemplo. De um lado, ela financiar a ONG, mas espera aí, a hora que vai mexer no meio dos interesses aqui na região do Gandarela. Não. Bem, então, setor privado. O setor público, de outro lado, mantém o discurso de participação, até porque faz parte da norma legal, em muitos casos. Você tem que manter um processo de consulta pública, você tem que submeter políticas públicas ao escrutínio, que se faz por meio, inclusive, da publicação, da internet, disso. Só que, é verdade, poucos entes públicos têm e querem ter experiências participativas, sistemáticas, com organizações da sociedade se juntas. Você tem a experiência do Instituto Chico Mendes, com pontos positivos e problemas, mas me digam aí quais outras entidades da esplanada, ali, por assim dizer, mantém sistematicamente processos de consulta e lidam com a sociedade. São muito poucos. Alguns mais estruturados dentro das normas públicas, como a área de saúde e assistência social, mas tirando isso, se você passar pelo Ministério das Minas e Energia, pelos Ministérios dos Transportes, ou algum outro processo participativo, seja o caso do que em Mandar. não tem interesse dentro do próprio setor público. E há alguns que efetivamente coicotam processos participativos dentro do próprio setor público. Ou seja, muitas vezes a gente critica a iniciativa privada, e com razão, mas às vezes tem a existência que eles não estão sozinhos, quer dizer, tem dentro do próprio setor público, o setor público não é monolítico, e tem enormes diferenças de pensamentos sobre o que é participação. E muitas vezes vocês estão brigando dentro do governo. Então, para a advogacia geral da União, fazer esse tipo de briga, a CGU que mantém uma mesa de mediação de conflitos. Além disso, você tem outros problemas no setor público, como falta de pessoal com habilidade, experiência, vontade de atuar em processos participativos, e não tem recursos financeiros, e também, em muitos casos, nos órgãos públicos não tem nível suficiente, de autonomia para adotar políticas, adotar medidas que foram decididas em processos participativos. coisas que acontecem com vocês também. Em muitos, em alguns casos, você tem decisões tomadas em conselhos de imperativo de unidades de conservação que sobe para Brasília e aqui. Acabou. É isso? Então, quer dizer, a gente vai falar, vamos explorar um pouco mais disso, mas essa simetria de poder do Estado brasileiro está dentro do próprio SEMIDRIU, que é Estado brasileiro. Então, o tempo vai chegar lá, e discutir, depois dos setores públicos, uma coisa que eu poderia chamar de setor risco, mas é que tem me chamado muito a atenção a maneira como essas empresas constituídas a partir da lógica das parcerias público-privadas têm se comportado em relação aos processos participativos e no diálogo que eles mantêm com a sociedade. Um exemplo é Norte Energia, e outras que se constituem para investimentos muito vultuosos, especialmente em energia e infraestrutura, em um país inteiro, talvez especialmente na Amazônia. O que me parece importante para a participação em SEMIDRIU de poder é que essas novas entidades híbridas têm um comportamento dissimulado. A Norte Energia atua como poder público quando quer e como iniciativa privada quando quer. Como poder público, ela legitima a sua ação. E aí aparece para todos os financiadores e governos externos dentro da própria sociedade brasileira essa legitimação colocada da seguinte forma. Não, mas é o próprio poder público que fez a consulta com os índios. Eu estou fora disso. Eu, Odebrecht, eu, Camargo Correia, eu, Vale, eu não tenho nada a ver com isso. Essa parte foi o poder público que resolveu. Então, essa nova dimensão traz mais confusão e conflitos, porque você, no fundo, não sabe com o que você está lidando. Em relação a lidar com o motor público ou o motor privado, eles mudam o chapéu quando querem. Em relação a isso, me veio uma questão em relação a algo que vocês discutiram ontem. Ao analisar os textos que vocês leram ontem, vocês estavam colocando a questão de que o Estado neoliberal ou as políticas neoliberais causaram determinados impactos em relação ao processo de desenvolvimento do país. A proposta de parceria público-privada vem dessa época, mas foi incorporada pelo atual governo, que não se apresenta como neoliberal e faz a crítica do neoliberalismo. Então, esse governo, aquela crítica de que vocês fizeram ontem, vale para esse governo também? Quer dizer, o neoliberalismo, vocês tendem até o dia atual? Então, é isso. Hoje a gente tem um governo desenvolvimentista que, de certa forma, tem um discurso simulado. Ele faz um discurso de incorporação de minorias sociais, de igualdade social e mantém políticas que são eminentemente neoliberais. E aí a gente tem a simetria em relação às organizações da sociedade civil. Bom, aí a gente, eu estou aqui falando, daquelas organizações que trabalham o modelo de participação, aquele que nós entendemos com o legítimo e incorporação das demandas da sociedade no processo de contestação do Estado do povo. É isso que tem acontecido com essas entidades nesse processo de assimetria de poder do Estado brasileiro nos últimos anos. Algumas partes das entidades formaram lideranças, mas essas lideranças saíram da medidança. Não se estruturaram novas entidades nacionais fortes, ao longo dos últimos 20 anos. E não há um modelo de financiamento público para ação política. Formal, ou isso que a gente pode chamar ação política do São Paulo e da sociedade. Ação política formal é financiamento público de campanha política e estrito-sensos. Deputado, senador e tal. Que é outra coisa, financiamento público de campanha para o processo de participação. Em alguns países, isso existe, como na Holanda ou na Inglaterra, onde existem fundos públicos que as organizações da sociedade civil podem recorrer para as suas atividades e ficam dependendo da responsabilidade social corporativa ou de qualquer outro tipo de finançamento. E isso é um fator extremamente limitante para a participação em situações onde existe menor assimetria de poder da sociedade. a simetria tem sido extremamente acachapante sobre as organizações da sociedade civil. E a simetria em relação ao ICNV? Eu queria colocar para vocês uma proposição de duas visões. a participação da visão do do e do no. Ou seja, a participação do ICNV e a participação no ICNV. A participação do ICNV, quando a gente discutiu esse mito de poder da sociedade, é de que maneira o ICNV, ou o setor de meio ambiente, se coloca nos processos participativos. E isso sempre foi de uma maneira subalterna. A política ambiental no Brasil nunca esteve no mesmo nível das outras políticas públicas. Chegando até, recentemente, procedimentos de que a criação de uma unidade de conservação rompe-se o rito estabelecido para que, depois do processo de consulta pública, depois desse processo, ainda a proposta passe pelo Ministério das Minas e Energia para aprovação final. Então, existe uma simetria de poder com redução de limites e dificuldades de direção. Isso é um reflexo dessa simetria de poder diante de outros atores, inclusive do próprio Estado brasileiro. E a simetria no ICNV é o modelo de participação em conselhos faz emergir conflitos, mas limita as possibilidades de gestão desses mesmos conflitos. por que? Ora, a gente tem dois modelos de conselho, o consultivo e o deliberativo. Deliberativo são as unidades de proteção integral, mas todas. E os consultivos? Os deliberativos, a NDS e as reservas. É isso? Mas tem esses limites, quer dizer, no conselho construtivo, a simetria está com o decreto, quer dizer, você é construtivo, você não está aqui para modificar o meu status quo. Você não está aqui para contestar, como vocês mesmos colocaram ontem, se a unidade vai ser pelos limites expandidos, diminuídos, ou o que você vai fazer? Então, vamos consultar. Então, se tem uma simetria de poder, tem um processo construtivo do próprio ICNV, quer seja nos conselhos construtivos ou deliberativos. e isso não se liga com conflitos. Por quê? Porque a participação, como eu colocava anteriormente, aqui, o que é subindo, não está subindo, deixa aqui a tela. Então, a participação, o processo participativo em si, é um momento no qual o conflito emerge. mas os conflitos estão lá. Quer dizer, a intervenção social que fazemos na criação e gestão de unidade de conservação, não é a cura técnica. Ela se dá num ambiente social exteriormente complexo e cheio de conflitos. Então, quando você cria uma unidade de conservação, fazendo a reserva daquele espaço para uso público, ou para conservação integral, você eliminou outros usos daquilo. Você criou o conflito. Porque outros interesses não podem mais ser colocados naquele mesmo território. E a gestão é, em si, conflitosa também, ao longo da implementação da unidade de conservação. Ou seja, existe um conflito na própria essência da coisa chamada da unidade de conservação e existe conflito no processo participativo que é colocado conforme a gestão dela. Ou seja, há os conflitos já existem. O processo participativo ele vai fazer alguns conflitos emergirem, outros conflitos eventualmente reduzirem e outros conflitos surgirem. A própria participação pode criar novos conflitos. E um dos argumentos que a gente vai apresentar depois disso não é necessariamente ruim. A ideia não é você eliminar os conflitos da sociedade. Senão, não haveria inclusive o social. Essa é a questão. Então, os conflitos a gente pode entender como expressões adversárias das assimetrias existentes na sociedade. eventualmente a gente poderia dizer que não vai haver conflitos em uma sociedade 100% justa. Nós poderíamos chegar a ela idealmente em uma sociedade de total igualdade. Então, nesse caso, os conflitos não seriam conflitos sociais, seriam conflitos de interesse. A gente diferencia conflitos sociais de conflitos de interesse no sentido de conflitos de interesse são aquelas questões mais relativas a disputas. E aí, tem uma diferença que a gente faz de conflitos e disputas que não são as mesmas coisas. Mas eu não vou descer a todos desses detalhes. Eu vou falar um pouco desse campo de estudos de conflitos e ligado ao processo de participatismo. A primeira transparência que eu apresentei é essa dualidade sobre a visão de participação pública. Participação como uma ação legítima de contestação do modelo da sociedade da sociedade e a participação como uma questão de eficiência do próprio sistema. As teorias e as práticas de uso da teoria de conflitos sofrem ou passam para essas mesmas clivagens. de conflitos. Então você tem uma visão de teoria de conflitos que é conflito como uma mesa de diálogo, de consertação para civilizar as demandas da justiça. E que tem sido muito trabalhado por algumas organizações internacionais e por algumas visões acadêmicas principalmente da área de administração de empresas até mesmo de recursos humanos mas a visão de que o conflito é resolvível. Esse campo de conhecimento que nos Estados Unidos se chama Confnick Resolution Resolução de Conflitos recebeu esse nome por causa de uma situação histórica mas lá mesmo nos Estados Unidos eles não concordam com o fato de que conflito é resolvível. não tem resolução é uma coisa muito feliz mas ficou tá bom então essa turma que adotou esse conjunto essa visão teórica de resolução de conflitos entende que se você criar uma mesa onde todos vão se sentar e dialogar de maneira racional vão chegar a um consenso uma solução chamada ganha-ganha para todos esses casos essa não é a visão que a gente adota não é a visão que a gente tem trabalhado no ICM mas é uma visão que está muito presente na sociedade e que entende que o processo participativo se dá nessa mesa de consertação nesse caso os conselhos da unidade de conservação seriam espaços de consertação onde todo mundo sentaria para chegar a um acordo a gente a gente entende que a atuação sobre conflitos é um acordo por mais justiça por isso a gente não usa o conceito de solução de conflitos mas tem gestão de conflitos que também é um nome muito infeliz mas até hoje não se chegou a um nome menos pior do que esse entendeu porque a gestão não é administração na verdade você não tem controle do processo conflituoso você não sabe onde você está e onde você vai chegar mas se faz alguma intervenção então a ideia da gestão de conflitos é fazer alguma intervenção qualificada nesse processo e qualificar o processo de conflito significa entender a palavra conflito o que está dentro dela quais são as dinâmicas conflituosas que ocorrem nesses processos que são mais participativos ou menos participativos então a ideia da gestão de conflitos é saber ler o processo conflituoso e fazer alguma intervenção qualificada nele e como é que a gente lê o processo conflituoso eu vou falar de uma proposição teórica e metodológica na próxima transparência mas é compreender o conflito para os diversos atores do processo e para a própria parte compreender o conflito não significa concordar com ele compreender o conflito significa falar vale do rio doce deixa eu entender como eles estão vendo o conflito e muito da discussão de ontem e da apresentação do N de hoje nos ajuda a compreender isso quer dizer o que é que faz quais são os mecanismos a lógica operacional dos atores que estão por exemplo defendendo uma determinada posição política ideológica de desenvolvimento desenvolvimento capitalista baseado em um processo que é excludente socialmente injusto mas aí nós entendemos a lógica deles só que tem uma coisa para você atuar em conflitos você entender a sua própria lógica e muitas vezes nós não entendemos a nossa própria lógica qual que é a lógica qual é a postura do ICMDU em relação ao conflito além de compreender conflitos existe a questão a teoria de conflitos nos permite compreender a dinâmica do processo conflituoso e essa é uma proposição que a gente poderia passar aqui horas falando alguns de vocês já tiveram a oportunidade de estar convidando nesse curso de gestão de conflitos que eu dou para vocês aqui no ICMDU há muitos anos mas a ideia é que conflitos tem uma dinâmica que não é linear ela não é unidirecional mas tem alguns conceitos e para cada um desses conceitos de gatilha escamada polarização átice escamada de latência tem uma biblioteca inteira escrita e que revolva muito com as teorias de relações internacionais mas enfim então a ideia é compreender o conflito compreender a dinâmica conflituosa formar um consenso interno para poder agir sobre o conflito senão você não consegue agir e criar uma estratégia de interação qual que é a estratégia de interação em conflitos aí sim você pode utilizar técnicas de gestão de conflitos mas informadas informada por um processo de discussão político informada por uma prisão de mundo do que é desenvolvimento de sustentabilidade social para aplicar nesses processos quais são as técnicas de gestão de conflitos não fazer nada não significa inação ou omissão não vou intervir no conflito porque não é o momento de intervir no conflito uma outra técnica buscar consenso principalmente dentro dos próprios autores consenso interno então aí aquelas técnicas de consenso de construção de solução para ir à grana pode ser utilizada internamente mas não de uma maneira boba em relação a atores que são impostos como vocês uma outra estratégia de interação é ceder e uma outra é confrontar literalmente partindo a porrada então a gestão de conflitos não é dar as mãos de conflitos é ter uma estratégia de interação estratégica a partir da leitura de conflitos então você precisa saber com quem eu vou brigar com quem você tem onde eu vou fazer consenso eu não vou fazer nada a partir disso essa é a minha proposta de ordem psicológica não sou o único a pensar teoria de conflitos apresentei isso já nos Estados Unidos foi bem aceito tem outras proposições mas a ideia é que para a gente entender conflitos a gente precisa ir do macro ao individual no ambiente macro no sistema internacional as macro políticas internacionais você tem por exemplo a convenção mundial da biodiversidade então os regimes internacionais se vão transmitir no ambiente macro no México você tem as políticas nacionais até a política nacional de biodiversidade excedência mais políticas nacionais no ambiente micro você tem as unidades de conservação e a relação delas na sociedade e no individual você tem o padrão de relacionamento de indivíduos porque todo mundo que está relacionando com a comunidade sabe que muitas vezes o elemento de conflito é o sujeito que é o chá que não sabe ouvir e precisa de algumas técnicas para lidar para o sujeito precisa vai ser às vezes é saber que você está dentro de um olhar que vai tomar comigo então as coisas vêm juntas aí eu trabalho nesses fatores geradores e influenciadores de conflito e aqui vem de novo precisaria de muito tempo para falar sobre isso isso não são variáveis isso são fatores geradores e influenciadores de conflito a ideia que é minha é uma preocupação menos cartográfica de falar aqui está o conflito mas entender qual é a causa raiz do conflito ok é uma dinâmica de poder é uma questão de identidade os territórios estão muito ligados a questões de identidade mas se você não tem confiança você não consegue nem lidar com aqueles atores no processo participativo se você não tem comunicação você também não faz isso mas quem tem poder manipula a comunicação cria confiança falsa confiança então esses elementos vêm todos juntos então a ideia de entender conflitos é entender esses fatores geradores o ciclo da dinâmica conflituosa é o que eu falei e aí você estabelece uma estratégia de gestão negociação direta conciliação negação arbitragem ouvidoria políticas públicas instrumentos de políticas públicas então essas coisas a parte do processo participativo e o processo de gestão de conflitos são próximos e aqui eu falei rapidamente para vocês ontem para fazer participação você precisa ter uma estratégia de gestão de conflitos porque faz parte não adianta entrar num processo ou essa última transparência num processo participativo de prevenir vão surgir muitos conflitos alguns são oriundos de demandas legítimas outras não inclusive da própria comunidade não é verdade não é porque comunitário que a gente vai sacralizar o cidadão e falar assim ah que lindo vamos atender todas as suas demandas talvez tipo de coisa então a minha ideia a minha proposição para vocês de análise de intervenção de conflitos é a busca dos elementos que são causa-raiz e estabelecimento de uma estratégia de gestão informada para se chegar a justiça social qual é então para onde vamos a minha proposta é conflito não é necessariamente um problema pelo contrário se vocês estão em processos participativos em condição assimétrica vai ter conflito vai ter conflito então se alguém fez concurso vai trabalhar no paraíso sinto muito não é o caroço o conflito violento é um problema o conflito em tratagem que sai de controle ameaça das pessoas esse sim é um problema e processos participativos não informados podem levar a rompimento de relações ao uso de violência então a proposta de conflitos são inerentes ao processo participativo você tem que lidar com eles permanentemente então a gestão de conflitos é lidar com conflitos de uma maneira bem informada para tentar encontrar uma melhor solução para aquela questão melhor encaminhamento então a palavra não seria gestão de conflitos seria encaminhamento de conflitos ou lidando com conflitos agora para alcance de metas institucionais é preciso ter uma estratégia e isso é o que eu sinto falta no âmbito do ICMBio e da gestão de lidar de conservação uma estratégia o ICMBio ainda é uma instituição nova em que muitos entendimentos estão em construção internamente agora eu entendo que o ICMBio se coloca no processo participativo das demais instituições e como ele aceita a participação dos seus próprios processos internos sabendo que existe uma cemitéria dele mesmo para com a sociedade então a ideia é não fazer interações aleatórias o processo participativo não pode ser aleatório isso é um processo planejado estudado refletivo não sejam nem as para que poderiam ser superados é aquela história você vai lá na reserva e fala eu quero gado na minha unidade dez cabeças para a família aí você manda para Brasília e nunca mais você tem resposta e depois reduz as semelhrias então a questão de conflito no âmbito institucional significa eu e ICMBio quero ter uma estratégia para reduzir a minha semelhia para com outros órgãos para a administração de vida federal então chegar junto ter mais poder partir para a porrada no sentido de estar fora espero que vocês gostem do vídeo bom é isso obrigado